Fala em parável, eu sou Eric Biagi e bora lá pra mais um vídeo do canal, pois hoje eu estou aqui em frente à Escola de Educação Física da Polícia Militar do Estado de São Paulo, onde está sendo realizado o TAF de Soldado PM Segunda Classe. E olha só, no vídeo de hoje eu vou te trazer todas as informações referente ao primeiro dia. Como que foi o primeiro dia? O que aconteceu lá dentro? O que você precisa saber? Você que é das próximas turmas. Inclusive, deixa aqui nos comentários qual a sua turma e a data da realização do seu TAF. Pois bem, antes de trazer essas informações, faz o seguinte, você já está inscrito no canal? Então se inscreve agora no canal, deixa seu like se você não está me seguindo, começa a me seguir também no Instagram e bora lá, porque tem muita informação referente ao primeiro dia. Vem comigo, bora! Primeira informação importante referente ao primeiro dia do TAF de Soldado da PM de São Paulo. É aquela básica que está no edital, mas eu tenho que falar. Chegue com antecedência. Antecedência de uma hora, Biagi? Não. Chegue com antecedência de uma hora e meia, no mínimo. É melhor chegar antes do que chegar depois e perder o concurso. Tudo o que você fez, passagem que você investiu, enfim. Então, chegue com o máximo de antecedência. Hoje, pessoal, o TAF que está acontecendo são das primeiras turmas, a turma 1, 2 e 3. E quando eu falo da primeira turma, eu falo que é o primeiro grupo, os candidatos que são de outros estados. Então, o candidato que é de outro estado está realizando o TAF agora. Posterior, nós teremos aí, por ordem alfabética, os candidatos do estado de São Paulo. E, por fim, por ordem alfabética, nós teremos os candidatos do estado de São Paulo, de outros estados. Entretanto, que no ato da inscrição solicitaram a pontuação diferenciada para pretos, pardos e indígenas. O PPI. E vale ressaltar que nessa última turma, a turma 56, estão também os candidatos do Rio Grande do Sul. A gente já sabe qual é o motivo, a tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul, enfim. Então, a polícia remanejou esses candidatos para a última turma. Tudo bem? Hoje, então, pela manhã, aconteceu o TAF da turma 1 e da turma 2, às 7 horas da manhã. A turma 1 foi liberada por volta de meio-dia e 40, meio-dia e 50. A turma 2 foi liberada por volta das 13h30, tá bom? 13h30, 13h40. Eu já estou falando isso porque você que vier realizar o TAF no período da manhã, marque a sua passagem o mais tarde possível. Biagem, que horas? O mais tarde possível. Veio no período da manhã, marca para as 18h. Por quê? Eu vi candidatos que saíram daqui, mas correndo muito mesmo. O perigo até é de se machucar. E tem o exame médico. Então, você que está vindo de outros estados, marque a sua viagem o mais tarde possível, tá bom? Não fica marcando em cima, ah, meio-dia eu vou sair, uma hora eu vou sair. Não, marque o mais tarde possível. Fez as 13h? Marca as 20h, 21h. E agora eu vou trazer também informações, até mesmo sobre a localização. Vem comigo. Ponto importante, localização. A Escola de Educação Física da Polícia Militar do Estado de São Paulo está situada na Avenida Cruzeiro do Sul, numeral 548. Ó, bem aqui, dá uma olhadinha, ó. Você já pesquisa lá no mapa, certo? 548. Nós temos a estação de metrô próximo, estação de metrô Armênia. Aí, se você olhar aqui, ó, vem aqui, vai lá pra frente ali, ó. Nós temos a Marginal Tietê, tá bom? Que muitos, quando vêm de ônibus, acabam parando lá, tudo bem? Deixa eu mostrar uma coisa interessante. Vem aqui, ó, vira aqui comigo, ó. Agora, olha seu horário, ó, pessoal. Quase 2h da tarde. Olha só como é que está aqui, ó, a Avenida Cruzeiro do Sul. Pode mostrar pra lá, ó. São Paulo é uma caixinha de surpresa. Nesse horário aqui, está começando a pingar um pouco, então há possibilidade de chuva. É só essa possibilidade de chuva? Já tem trânsito em São Paulo. Então, mais uma vez, o que eu falei no começo do vídeo, chegue com o máximo de antecedência. Tudo bem? Documentação necessárias. Vamos lá, então. Primeiro ponto aqui, documento oficial com foto. Por exemplo, carteira de trabalho, CNH, RG. Se você é advogado, carteirinha da ordem, documento oficial com foto. O que não é um documento oficial com foto? É bilhete de estudante. Carteirinha de estudante, bilhete de transporte, isso não é um documento oficial com foto. Tudo bem? E a CNH, veja se ela está dentro da validade, certo? Outro ponto. Chegou aqui, ó. Vem comigo. Vamos fazendo assim. Vamos andando aqui. Vem comigo, ó. Vocês vão entrar, provavelmente, por esse portão aqui, ó. Tá vendo que ali tem um rapaz e uma moça ali na entrada? Às vezes pode entrar por ali, mas hoje, no primeiro dia, eles estão entrando aqui. E, gente, aconteceu isso, tá? Um dos organizadores, coordenadores do concurso, ele veio aqui. A candidata estava vendo alguma coisa aqui na parte da VUNESP e ela ia aqui, ó. Ele falou, se você passar dessa faixa aqui com o celular ligado, vai ser desclassificado. Por quê? Aqui dentro é local de prova. Então, o aparelho celular desligado. É importante você já verificar data, horário e veja a sua turma. Na VUNESP, quando você for olhar a turma, vai estar aparecendo sala, lá no TAF. Vai aparecer sala. É aquele número ali que está na sala, é o número da sua turma. Ah, mas está sala. É a sua turma. Tudo bem? Então, você já vai vir aqui, ó, com um documento oficial em mãos, fora do plástico, o celular desligado, os coordenadores. Vai aparecer um vídeo aí, ó, que eles vão estar conferindo ali na frente. Tudo bem? Fechou? Ah, Biage, posso trazer água? Pode trazer água, pode trazer uma barrinha de cereal. Não vai trazer coisa pesada, né? Mas você pode trazer algum alimento leve aí, pra você comer aí, se sobrar um tempinho. Tudo bem? Ponto importante. Mochila. Biage, eu estou de mochila. Posso entrar com a minha mochila? Pode entrar com a sua mochila, não tem problema nenhum. Vai ter um local designado, onde você vai deixar todo o seu material. Tudo bem? E aí, um outro ponto aqui. Estou entrando, Biage? Acompanhante, como é que faz? Pode entrar? Não, pequeno gafanhoto. Os acompanhantes vão ficar do lado de fora. Se você olhar aqui, você vai ver que tem acompanhante que está esperando, ó, tem do outro lado da rua, enfim. Qual que é a minha preocupação em relação aos acompanhantes? Aqui, daqui a pouco, vai começar a chover. Espero que não. Mas tem acompanhante. Onde que eles ficam aqui na chuva? Então, oriente. Mostra esse vídeo aí pra quem tá te acompanhando, vai te acompanhar. Se tiver no hotel, fica no hotel. Ou então, bem próximo aqui, nós temos o Shopping D. E aí, no Shopping D, a pessoa pode ficar lá aguardando, pode almoçar, enfim, tá bom? Tem estacionamento lá, pago. Vale até lembrar essa questão de estacionamento. Aqui dentro, você não pode parar o seu veículo. Ah, mas o meu pai, meu, meu tio, alguém é militar. Entenda uma coisa. Se o seu parente, seja quem for ele, proximidade aí, ele utilizar, entrar aqui dentro junto com você e for surpreendido, você, candidato, será desclassificado, desclassificada. Então, acompanhante, não pode entrar de jeito nenhum. Não tem estacionamento pra vocês, candidatos. Por isso, chegar com antecedência, mais uma vez, terceira vez no vídeo que eu tô falando isso, né, Júlia? Terceira vez, chegar com antecedência pra você ver um local seguro que você possa estacionar o seu veículo. Aqui dentro, não pode. Tudo bem? Certo? Traga e faça protetor solar, isso é bom também. Comida, eu já falei pra vocês. Acompanhante, shopping, entrada, eu já falei aqui. Estacionamento, atestado médico. Vamos lá, então. Ó, Biagi, eu não tenho atestado médico. Tudo bem, se não tiver atestado médico, você pode trazer o anexo C, que é o termo de responsabilidade. Termo de responsabilidade. Você vai assinar, você vai preencher e vai entregar no dia, caso seja solicitado. Biagi, não tão pedindo, falaram pra mim nem levar. Mas tá no edital. E se pedir? Ah, mas fala... Traga, tá bom? Pra quem é menor de 18 anos, você não tá vindo acompanhado com o responsável seu, tem que trazer o anexo C1, reconhecido firme em cartório. Tudo bem? Se não tiver... Quando eu deixo de reconhecer firme? Se tiver um responsável junto. Se tiver um responsável, aí ele vai autorizar e tudo mais, enfim. Mas se atente a esse ponto do edital. Tudo bem? Pra quem é menor de 18 anos. E pra gestante. Quem é gestante e vai realizar o TAF, é importante. Você só poderá realizar o teste de aptidão física com o atestado médico do seu médico. Autorizando bem explícito ali, ó. Que você pode realizar o teste de aptidão física para ingresso na Polícia Militar do Estado de São Paulo. Tá em edital. Vai lá e lê essa parte. Isso é importante. Tudo bem? Chegou aqui então, pessoal. Entrou. Fizeram a conferência. Vão colocar aquela famosa pulseira, o adesivo com a sua numeração. E aí começa o TAF. Começa pela verificação da altura, tá bom? 1,55 feminino, 1,60 masculino. Se não passou na altura, tem um reteste na altura. Posterior é realizado barra fixa masculino, barra fixa isometria feminino. Que é um teste também que tem reteste no mínimo 20 pontos. Se fizer menos que 20 pontos, vai pro reteste. Fez menos que isso no reteste, tá desclassificado, vai embora e não faz mais nada. E muita gente foi embora hoje pela manhã. Tudo bem? Depois, nós temos a abdominal. A abdominal mínimo também 20 pontos. Não fez reteste. Se fez, vai passar. Tá tudo certo. Fez 20 pontos, vai passar. E se não passar, é eliminado, vai embora e não faz a próxima. E aí nós temos a corrida de 12 minutos. Que não tem reteste, tudo bem? Não tem reteste. Certo? E aí, feito tudo isso, eles vão separar os candidatos específicos ali. Vão separar os candidatos e vão trazer as informações. Pra quem foi aprovado, então, primeiro eles vão tirar os candidatos que foram reprovados, não atingiu a pontuação. Então, pra quem tá até acompanhando, reza pra pessoa que você tá esperando. Ela não pode sair sozinha, viu? Tem que sair igual codorninha, todo mundo junto. Por quê? Os candidatos que são reprovados vão saindo aos poucos, tá? E depois, eles vão passar as orientações e liberar os candidatos que foram aprovados. Certo? Lembrando, fez o TAF? Dá uma olhada na data que será divulgado o resultado do seu TAF. Por exemplo, a galera que tá fazendo aqui, o TAF deles, eles vão ter o resultado do TAF no dia 22. Salvo engano, dia 22. Hoje é segunda, quarta-feira. E aí, lá vai estar o nome completo, o número de inscrição, o número de documento e a pontuação que você fez no TAF. E no final, o grupo para a realização do exame psicológico individual pra quem tá com dúvida. Tudo bem? Então, é assim que vai acontecer, tá? O pessoal da tarde ainda não tem o horário, mas eu vou atualizar na minha página, ó. Aqui, ó, minha página do Instagram, me segue lá. Eu vou atualizar o horário que eles estão saindo e vou passando pra vocês. A princípio, é essa informação que você precisa. E só pra não esquecer, gente, eles estão filmando, tá bom? Estão filmando. Hoje, segundo informações, uma turma, uma parte, foi com o chip no tênis e a outra não foi porque parece que teve algum problema. Não sei qual a veracidade, tá? Dessa informação. Mas, a princípio, tá sendo filmado e tá utilizando o chip no tênis. Por isso, venha com o tênis, ó, que tenha cadarço pra poder amarrar o chip caso eles colocam. Por fim, candidato, fique atento a todas as instruções que serão passadas pelos avaliadores. E não tem aquela, eles vão pegar leve, Biage? Eles vão seguir o que está no edital. Por isso, a importância de treinar e realizar a execução dos testes corretamente, conforme em edital. Tudo bem? E você que não tá me seguindo, me segue aqui, se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha e comenta se esse vídeo ajudou. Se ajudou, deixa assim, ó, hashtag mandamais. Trouxe todas as informações pra você, futuro policial, você que vai vestir o cinza bandeirante. E, ó, quer se preparar pra tão temida etapa do exame psicológico? Eu tô deixando o link aqui do meu curso, tá bom? É isso, Imparável. Valeu, tamo junto, rumo à posse, rumo à aprovação. Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo.